É ali, você tá... Era aqui é isso É não, quer dizer Calhaçada Não, eu tava duas Liga Não me grava Liga essa Não me grava Aham Pra que é isso, pô? É ali Vamos entrar lá e eu vou, por favor Derrubar o que eu tô aqui, rai rai Você não tinha pro lado d'água, né? Não Quem é? Agora, se não Eu atiro o estímulo Tá aqui, né? Eu atiro o estímulo Ele tá escondendo, ninguém tá vendo não Abaixa-me O que é que eu atiro o estímulo? Eu atiro o estímulo Agora, mãe Me dá até o estímulo Diga mais Ai meu amor, vai que a pouco... 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 É isso, né? Eu vou olhar e derrubar ele Vai aí Olha o que cadê pra eu não ficar um lindinho Vai ficar morrendo... Olha... E aí, nenê Ihhh Só uma... Levidade agora, sabia? Tem 150 não 350 não Eu tenho um pouco de roupa Vai, Nati Vai, Nati Vai, Nati Vai, Nati Leão Ô, Leão Cadê neném? Cadê neném? Idê Mãe doida A nossa operação não vai começar os estilos Idê, mamãe Olha a nossa Olha a nossa Olha a nossa Ei, a nossa operação não vai acabar o que é a alma dos estilos Não, te deixa o novo A nossa operação não vai acabar o que é a alma dos estilos O que vai acabar o que é a alma dos estilos Dá pra eu enfrentar o que é a alma dos estilos Eu tô tendo aqui É, olha a terra Vem cá e a terra Vem cá e a terra Deixa eu deixar isso Cai, cai Talvez a música é tápia, né? O dia que vem, vê Você tá muito feio Você tá ao vivo, é? Clarinha, Clarinha linda Oi, Clarinha linda Oi, meu filho Oi, meu galho O que você tá fazendo? Filho Filho, você tá ali Não, não, não 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 E aí, Leon? Leon? Leon! Salve aí, você! Salve aí, você! Natinha! Renate! Vem cá, Marquinha! Vem cá, Marquinha! Vem cá, Marquinha! É por fim! Oh, máquina! Aqui, rei doze O que é isso? Eu não sei o que você está fazendo, mas eu não sei o que você está fazendo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.